A brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, presa na Indonésia com cocaína no ano passado, escapou da pena de morte. Ela foi condenada a 11 anos prisão e multa de mais R$ 300 mil. Manuela Vitória de Araújo Farias foi condenada a 11 anos de prisão. O advogado Davi Lira da Silva, que representa a família da jovem no Brasil, disse que, caso a multa não seja paga, pena será acrescida de mais dois anos. Ele disse que o pior já passou. A defesa até esperava uma pena menor, de oito anos. Mas meus colegas indonésios, os termos que usaram após a sentença, é que foi um milagre. Sabemos que pela severidade do sistema penal daquele país, realmente foi uma grande vitória. Essa semana teve um brasileiro que estava bêbado e me parece que saiu nu do hotel. Ele levou sumariamente 30 chicotadas. 30 chicotadas o cara tá meio. Só pra vocês entenderem a gravidade disso país. A advogada informou que ao chegar no aeroporto de Bali, na Indonésia, Manuela foi presa com quase 3 quilos de cocaína na bagagem. Ela foi usada como mula por criminosos, ainda no aeroporto de Santa Catarina, antes de embarcar para Bali. Em 2015, o carioca Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 anos, foi executado na Indonésia por tráfico de drogas, tornando-se o primeiro brasileiro condenado à morte no exterior.